O meu nome é Antônio Dantas, é um nominho bem pequeno, né? Então, por isso que às vezes me chamam de Dantas, outros me chamam de Toninho Dantas, né? E eu nasci num lugarejo lá em Juquitiba, né? É o interior de São Paulo. Parece que o nome chama até Marrecos, o local lá que eu nasci, né? Mas só nasci e já vim para São Paulo, né? E a minha história está aqui em São Paulo. E eu tenho 51 anos hoje e nasci em 4 de junho de 1956. Então, hoje eu sou um assessor na parte de cooperativas, né? Eu motivo e oriento as cooperativas como atuar no mercado de licitações públicas. A meu ver, é o ponto fundamental na minha vida que eu mudaria. Se eu pudesse voltar ao tempo... Se eu pudesse voltar ao tempo... Estudar, e deveria mesmo, eu tive um grande conflito, porque aí eu já estava na faixa de 25, para não ser já casado. E aí ficaram duas despesas para mim, que era a despesa de manter a família e manter o estudo. E aí você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo, ou uma ou outra. E aí eu tive que optar pela família. Então, atrapalhou muito. E eu até penso hoje, com 51, em voltar para a faculdade. Tem esse objetivo aí. Tchau. Tchau. Tchau.